E em Brasília, o Senado finalmente definiu oficialmente uma sessão temática com os governadores para discutir a reforma tributária. A gente recebe mais uma vez a repórter Luciana Verdolim. Essa data ainda não foi definida, né, Luciano? Mas o principal ponto dessa sessão deve ser a criação de um conselho federativo que vai balizar as mudanças da reforma tributária, não é? É isso mesmo, Tiago. O que os senadores já entenderam? Que é necessário discutir mais profundamente as mudanças que serão implementadas com essa reforma tributária. Por isso, na Comissão de Assuntos Econômicos, a gente deve acompanhar algo em torno de seis a oito audiências temáticas. Na semana que vem, na terça-feira, no próximo, na terça-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, é a primeira audiência com representantes dos setores produtivos no país, CNI, CNA e CNC, para discutir exatamente quais as demandas, o que se pode avançar na proposta que saiu lá da Câmara dos Deputados. A questão envolvendo os governadores também já está praticamente confirmada. Só falta fechar a agenda com os governadores, principalmente aqui do Centro-Oeste brasileiro, que querem, sim, discutir mudanças no texto da reforma tributária que saiu da Câmara. A grande reclamação é de que muita coisa foi alterada na véspera, no dia da votação. Por isso, no Senado Federal, a expectativa é de que sejam revisados vários pontos. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao relator da reforma tributária lá no Senado, Eduardo Braga, um relatório, um levantamento lá dos técnicos da Fazenda sobre a reforma, com todos os pontos importantes, o que é que precisa observar e a avaliação. A partir de agora, é que os técnicos também do Senado vão se debruçar sobre o documento para tentar avançar em vários pontos. A gente tem, inclusive, a declaração de Eduardo Braga. A gente vai acompanhar. O importante é que esse documento é a base inicial da fundamentação da discussão do custo-benefício da reforma dentro do Senado da República. Nós estaremos fazendo as análises em cima de um estudo que fez uma análise de custo-benefício. Nós vamos poder analisar cada um dos pontos em cima dos números e a população brasileira, o contribuinte, o empresário, o setor produtivo, a sociedade brasileira vai tomar conhecimento disso. E isso vai ajudar a termos um juízo de valor sobre cada um desses pontos. A alíquota do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, deve ficar mesmo entre 25% a 27%. Isso levando-se em consideração, segundo o Ministério da Fazenda, as exceções que foram colocadas no texto. O ministro Fernando Haddad tem lembrado, né, Tiago, que toda exceção, todo setor beneficiado acaba repercutindo negativamente em todos os outros contribuintes. Por isso, o apelo do Ministério da Fazenda é de se evitar ao máximo a criação dessas novas exceções. Pois é, e por falar em...